O rapaz já tá nervoso Quando sai assim, como é que faz? Então vai lá, ele não caiu nada, né? Abra claro, rapaz Fala, rapaz Fala, pia Passe aí pra mulher dela na janela Até 60 Acho que foi 70 Eu acho que foi 70 Que eu passei pra ela Então tá, veja aí Até 60 Acho que vai te fazer Beijo, tchau Tô com o celular gravando Tô vendo as janelas aí Tô com o celular gravando Aí Vai fazer uma droga aqui Deixa eu olhar pra terminar uma bicha Tá, e agora o negócio ficou bom Tchau 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 Soga ali e calma É o juiz, é o juiz aí Olha, o cara só está matando de longe É o juiz, é o juiz Olha Sim, figio é de aí, ó . 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 Vai até ficar contando bola Acho que ficou bom aquele joguinho lá que não matou bola A gente ficou na boca É, eu vou até ter umas milhão de vezes Saca ali fora esse carro E aí tu vai com isso Para com isso Tá Você tá falando com os orixás do Maianini Não, não Os orixás, é? Não brinca, não brinca Temos de errado Não sei para o Marco passar Não contou sei para o Marco passar Maior passado, no meu torneio O Marcão ganhou do Lucas Uma bola difícil, sabe Ele matou Opa Opa Dá-lhe, irmão Dá-lhe, irmão Ó, olha o cara tá pegando fogo aí Que lindo Chega Calma, só quatro meses eu tava em jogo Não é lá em margem nenhuma É isso, né? É isso aqui, ó Opa Fecheu? Vou tirar duas Vou tirar duas E a nó É, mexeu É, mexeu Se bater direto né Se bater direto não, se bater direto tirou a luz É, se bater direto a minha tira a luz ... ... betール 음 tem11 Què deixa assim ... ... ... ... a gente já começou ... Apenas eu sou o seu ar aqui, apenas eu sou É em mim É verdade Tá com onda aí Tá com onda A gente tá funcionando na esportiva Eita, fudeu Eita, fudeu E as paraquilhinhas E as paraquilhinhas E as paraquilhinhas E a gente vai tirar essa coisa, tá bom? E as paraquilhinhas Pode, joga free-fart E sabe, competido Tá te ligando? Deixa eu ligar E eu amo pênis Você é a maior do gato na esperteza do rato Centavos É vendido por centavos Eita, fudeu Pode E a filha tá tendo, faithful Vai lá Tá passando essa garça Tanto ele mantém Matar na china e tá vendo ali Para com os salas Bixo vai tirar uma fiscalatura Ele tá me achando que tem psicológico. Tá de boa. Como é que o jogo aqui tá mais travado que o... Eu tô achando que essa doce tá com a companhia. Tem que ir matar essa doce aí. Ai, perdoa. Vai com ferro lá com o Mega. E é doce. Só que eu acho que não é sem ferro, meu. E aí, jogando se quiser. É o que é? 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 Olha. Pô, ele tá abrindo o jogo dele, né? Ihhh. O que é que eu ia ver? Não sei lá. Não. Bora com isso aí, né? Isso não é pra cair. Não, adiós. Beleza. Agora com isso aí, né? Agora com isso aí, né? É, né? Você vai nessa par não, né? Você vai passar uma nessa. Bora com isso aí. É. Vai vermelho agora. Vai telefona esse carinho. Não sei o que eu faço aqui. Eu vou só dar uma fala, meu pai. Mota lá na mesa. Bugou. Bugou, bugou. Buguei, pô. Não sei o que eu faço aqui, meu. Buguei no jogo, sério mesmo. Vamos ver o que você faz. Vai, Milton Vai, Milton Vai, Milton Eu não sabia o que fazer ali Deixa eu ver se é assunto, deixa eu ver se eu não matava ali Eu ia pegar uma chinuca Olha Léo, não tá colada não, vai deixar Não dá até um? Escapa Agora com isso né Tudo de boa, tu tá demorando que você aperta Eu vou pausar o jogo aqui Doze minutos já Eita Deus Tá bom, tá bom Tá bom Aeeeeee Não tá nervoso não, meu Não tá nervoso não, meu Lê o Levo não Ooooo O que é isso, Deus? 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 Eu ia mesmo Na hora Eu ia mesmo Eu ia mesmo Eu ia mesmo Eita Eita Pra acabar meu irmão Eita Eita Pra acabar moleque Olha aí Outro aqui ó Valeu Isso aí Nosso amigo ali tá decepcionado Pode jogar aí eu vou almoçar Descreve deixa o like e vamos pra próxima